Onde é que? Aquele ali é uma foda? Onde é, velho? Como é que é aqui? Procurando o Nemo Onde é que ele está? É aquele ali, aquele peixe ali Esse aqui é bacana também, tem umas asas pra ele voar, de vez em quando É, ó o bagulho aqui